Os encontros de motos reúnem várias tribos de várias cidades e estados. O Teutomoto, que atraiu 25 mil pessoas ao Centro Administrativo de Teutônia, teve a presença de muitas figuras lendárias, pessoas que amam suas motos e amam também pegar a estrada para estar com os amigos. Sérgio e Andréa vieram de Gravataí para conferir o Teutomoto pela primeira vez. Apaixonados por este estilo de evento, já estiveram em 85 encontros, 28 só em 2011, e elogiaram a estrutura oferecida pela organização em Teutônia. Eu estou calculando em 85 encontros, ano passado eu fui em 28 encontros. Esse ano já fiz a Serra do Rastro, fiz o Butiá, fiz os Tchucos e agora estou conhecendo o Teutônia. Foi a primeira vez, sempre fui adiado, um motivo ou outro, e agora realizando o sonho de conhecer, já estive conhecendo o museu ali. O que está achando daqui desse encontro de Teutomoto? Estou gostando, cheguei e já... é que é difícil na estrutura como tem agora aqui, né? A estrutura de outros eventos, às vezes faz um encontro na praça. E Andréa, também acompanha o marido? Sempre. Quando ela não vai, é meio casal, quando ela não vai, o cara fica meio... É um programa de casal? Sempre. Ela trabalha, então eu saí e deixei ela em casa, é a parceira da Estrada. Ah, legal. E o que tu mais gosta nos encontros? A gente encontra bastante amigos, conhece bastante gente, e sempre as amizades, sempre no primeiro lugar. Sempre se leva a novos amigos, sempre. Não menos empolgados estavam Alci e a esposa Marley. Integrantes fundadores do grupo Índios do Asfalto, vieram de Santa Catarina para encontrar amigos e se divertir. Com direito à indumentária que homenageia os índios. Nossa indumentária dá pra honrar o nome Índios do Asfalto, que também é em homenagem a nossos índios, que tu vai pra RS 40, 290, 116, volta e meia tu veja os índios acampados na beira da rodovia, né? Então mais é uma homenagem a esse povo, que fica na margem das rodovias, né? Então eu criei meu grupo e me caracterizo de índio em homenagem ao povo indígena do Brasil mesmo. É uma homenagem a eles. O casal segue com o propósito que vai além dos encontros e da estrada. Olha, nossa fundação é 2010. O nosso critério é bem rigoroso pra entrar no nosso grupo, né? Então, no momento é só eu e a minha esposa. Porque geralmente o pessoal não quer cumprir a regra andar tribalmente vestido, dançar a dança da chuva no verão, dançar do sol no inverno, divertir as crianças nos eventos, né? E aí o pessoal meio constrangido, aí não entra, né? Não entra. Tem que ser mais extrovertido mesmo, né? Então... E um fundamento maior o encontro, então. É ir além dos encontros. Isso. A finalidade da gente ir nos eventos, além de divulgar o povo indígena do Brasil, né? E norte-americano também. É divertir as crianças, as idosas, as pessoas, né? Sem maldade. É... E curtir a vida numa boa, pegar a estrada, pegar um vento na cara. Marley é parceira na moto e na vida. Fala pra gente sobre esses encontros. Gosta muito de participar? Gosto. Eu acho bem legal. Estive lá conversando com o pessoal. É sempre assim. É, é bem legal. É, tu vem, tu distrai, tu reencontra os teus amigos. É muito bom. E sobre a indumentária do esposo, tudo tranquilo? É, tudo tranquilo. Ela tem. Tem também. Tem, tem. É como ainda é verão e é muito quente, a gente não pode usar toda a nossa roupa tribal, porque é muito couro, muito quente, né? Aí derrete toda a pintura. Não, não. A gente tem que ficar maquiada, né? A gente tem que ficar bonita. É, e este é o jeito pacífico, amigo e consciente de viver a liberdade sobre duas rodas. A gente tem que ficar bonita. A gente tem que ficar bonita. A gente tem que ficar bonita.